Deixa eu botar uma câmera aqui Pera aí É o que, amor? Tô gravando aqui, ó Que eu vou lá buscar meu celular novo Entendeu? Interessante Comprei O outro eu vou dar pro meu irmão Tá bom? Onde é que eu tô? Salve rapaziada, até que enfim Eu tô voltando com o canal no YouTube fazendo mais um vídeo Mas hoje é um vídeo essencial Por quê? Porque hoje eu vou comprar o meu primeiro Celular da Apple, um iPhone 13 Porra! Tô zoando, é um iPhone É um iPhone 11, mas do mesmo jeito é um iPhone 4 Ó, o negócio é o seguinte Hoje a gente vai fazer um unboxing Tá sujo. Eu vou fazer um unboxing Pra você estar vendo o celular Foda-se, vou fazer um unboxing, porra! O que é que tem? Eu não posso fazer um unboxing Meu celular novo? Meu primeiro iPhone, cara Esquece! Então vamos lá Fazer essas entra que cansa, cê é louco É rapaziada, a gente tá aqui na Americanas Esperando pegar o celular Tô com o Degas, então sabe Degas Tá resolvendo ali os B.O.zinho, calma aí Maria tá resolvendo os B.O. A gente tá na loja aqui, ó, grandona Se liga, mano, assim que eu pegar o celular Eu já mostro pra vocês, pode crer? Eu vou tá fazendo unboxing Lá na minha casa, vamo ver essa bagaça aí É pro YouTube mesmo É o iPhone 11 Pro 8256 Exatamente Não vai querer abrir aqui, vai? Não, eu vou fazer um unboxing em casa Tipo um bloco eu volto aqui, viu? Eu vou encerrar teu cu todinho Rapaziada, acabei de comprar a bagaça, olha Pronto, tudo certinho, vou comprar agora um carregador Que é o... é... Preço de um rim também Então eu vou lá comprar o carregador e... Só, e a película aí em casa Eu mostro pra vocês tudo certinho Rapaziada, acabei de chegar em casa Vou fazer esse unboxing logo que eu sei que vocês estão com pressa Pra ver logo essa bagaça Cabão! Tá bom, vai, eu não vou fazer esse unboxing pro pessoal Fica com frescura não, ó Vem o carregador Vem a capinha que eu comprei E a película que foi meu rim essa bagaça aqui E o celular, caixa vai embora Ah, e faz aquele ASMR Vou fazer o ASMR pra vocês, tá? Ó, ó que são gostoso, ó Ó Eu quero o celular, né? Papel Caralho, o maluco é brabo Porra Ó Aqui tá o celular Coisa mais linda do mundo Película, caríssima Depois eu vou pôr pra vocês verem E caixinha É, não foi seu nome Que eu tinha que fazer um negócio lá pro vendedor Pra poder ficar mais barato Aham Sim Resumindo Esse é o celular Como eu sou desastrado Ai, Brian, o que que vem nele? Você já sabe o que vem, ó Vem essa parada aqui Esse adesivo eu vou colocar no meu notebook da Samsung Automaticamente ele fica 10 mil reais Porque é da Apple, né? Eita porra E o carregador Eles tão sendo muito gratos Tá dando muita coisa pra gente Olha que legal Não vem mais nada Caixinha vale 100 reais A caixinha da Apple é sem conta Caso eu queira vender meu celular É bom eu guardar, né? Vou mostrar pra vocês aqui como que é, ó Bonitão, daquele pique não muda nada Ai, que gato lindo demais Já vou botar aqui na Capetions Porque eu sou desastrado Já já faço um vídeo pra vocês abrindo ele Vou abrir esse aqui pra vocês verem também Carregador Turbo Porque a Apple, ela é bem Ela é muito foda Ela não tá dando mais A caixinha turbo pra gente Caixinha turbo Naquele pique não muda nada Aquele barulho de ASMR que vocês gostam E aí, ó É isso aqui Não tem muita frescura não, tá? As novas entradas agora são USB-C Não, tá? USB-C e a entrada Lightning Que é a entrada do iPhone normal, tá? E é isso, rapaziada Não tem muito o que mostrar pra vocês, tá? Eu vou estar colocando a película Vou estar mostrando pra vocês Ligando o celular tudo bonitinho Mas não vou estar mostrando agora Então espera aí, cara Calma o coração Tá o momento mais esperado, né? Vamos estar ligando o celular E... Ai que gato Rapaziada Eu vou estar configurando tudo bonitinho aqui Já já volto pra vocês verem Eu mexendo nele tudo bonitinho Já coloquei a película, a capinha E é nóis Rapaziada É... Acabei de configurar Tá aqui a coisa mais linda do mundo Querendo me ensinar a mexer Que eu não sei também É... Mano, eu peguei esse aqui De 256 GB, tá? Não é o de 128 E é isso, mano Espero que vocês tenham gostado do unboxing Esse é o iPhone 11 E é nóis, cara Tamo junto E deixa o like e se inscreve no canal, tá? E me segue no TikTok E é nóis Eu paguei esse celular aqui com o dia do TikTok Tá ligado Tchau Tchau